Ei, 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 vou beber, ei, Juan e Marcelo bebem junto com vocês Alô Brasil, hoje é dia de beber com Juan e Marcelo Cai na cachaça, vê se relaxa, aumenta o som que hoje é dia de beber Cai na cachaça, que fica massa, aumenta o som que hoje é dia de beber Vou beber, ei, 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 vou beber, ei, ei, cai na cachaça, que hoje é dia de beber Vou beber, ei, 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 vou beber, ei, Juan e Marcelo bebem junto com vocês Alô Brasil, hoje é dia de beber Já são nove e meia, tô indo, tô pronto, esquenta, começa na frente do poço A galera toda tá indo pra lá Não vai faltar som, vai chover, mulherada, a mistura acerta antes da balada Hoje vai ser top, pode acreditar Cai na cachaça, vê se relaxa, aumenta o som que hoje é dia de beber Cai na cachaça, que fica massa, aumenta o som que hoje é dia de beber Vai, vou beber, ei, 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 vou beber, ei, ei, cai na cachaça, que hoje é dia de beber Vou beber, ei, 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 vou beber, ei, Juan e Marcelo bebem junto com vocês Se embora Já são nove e meia, tô indo, tô pronto, esquenta, começa na frente do poço A galera toda tá indo pra lá Não vai faltar som, vai chover, mulherada, a mistura acerta antes da balada Hoje vai ser top, pode acreditar Cai na cachaça, vê se relaxa, e aí aumenta o som que hoje é dia de beber Cai na cachaça, que fica massa, aumenta o som que hoje é dia de beber Cai na cachaça, que fica massa, aumenta o som que hoje é dia de beber Vou beber, ei, 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 vou beber, ei, ei, cai na cachaça, que hoje é dia de beber Vou beber, ei, 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 vou beber, ei, Juan e Marcelo bebem junto com vocês Vou beber, ei, 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 vou beber, ei, Juan e Marcelo bebem junto com vocês Boa noite